Para fazer o black, misture duas partes de amido de milho com uma parte de água em uma vasilha. Adicione corante alimentício se quiser. Continue misturando o black até conseguir formar uma bola, enrolando-a rapidamente entre as mãos. Se estiver líquido demais para moldar, vá adicionando amido de milho aos poucos. Se ele estiver muito seco para dar liga, adicione um pouco de água. Assim que chegar à consistência ideal, amasse, role e estique o black para ver como ele reage.